Enquanto muitos de nossos irmãos ainda olham para o céu, tentando buscar um pontinho colorido na esperança de confirmar se realmente há vida inteligente em outros planetas, nós agora vamos começar a estudar o governo de um planeta vizinho, começando hoje pela vida familiar dos habitantes daquele planeta. No livro de Urante existe um documento específico ao qual o Melquisedeque nos entregou para nos dar informações de supostamente como seria o nosso planeta se não tivesse caído em rebelião e se estivesse já em uma fase de evolução maior. Se bem que o príncipe desse planeta também aderiu à rebelião e inclusive o Adão desse planeta, o filho material, também aderiu à rebelião. Só que tem um detalhe, um detalhe que nos deixa, nos deveria deixar orgulhosos. Infelizmente para esses nossos irmãos, ainda não teve lá a presença de um filho masterial, que seria o equivalente ao que Jesus Cristo fez aqui por nós. E nós tivemos o privilégio de ter o criador do nosso universo aqui em nosso planeta. E fizemos o que com ele? Nesse planeta ao qual o Melquisedeque nos deu de exemplo, de governo, política, indústria, educação, vida familiar, militarismo, creio eu que para criarmos uma inspiração, para usarmos no futuro, em um futuro próximo, você vai observar que, de fato, nós temos todas as oportunidades de sermos um planeta e uma população planetária bem melhor do que nós somos hoje. Mas é claro, todo o planeta não é um planeta exemplar. Nós vamos aqui usar o exemplo de um pequeno continente, digamos assim, que é como se fosse o tamanho da Austrália, uma população, um país de aproximadamente 140 milhões de habitantes. A vida familiar nesse planeta, ela é muito interessante e, digamos assim, um pouco similar aos japoneses, onde a família é tida como o alicerce da sociedade e é algo de mais respeitável que existe para aquele povo. Só para você ter uma ideia, lá só pode ter uma família debaixo de cada teto. É, essa questão de o filho casar, a filha casar, viver no mesmo teto, com os pais, com os avós, com os outros irmãos, isso lá não existe. Lá, aquele famoso ditado, quem casa quer casa, funciona e muito bem. E outra coisa, caso um casal queira se casar, caso um casal queira se casar, que quebra a língua. Eles vão ter que fazer o quê? O curso de puericultura. Seria mais ou menos como se fosse, você vai tirar a carteira de motorista, tem que ter habilitação para casar. Lá não tem oba-oba, não. Ah, eu gostei, vou casar e dá-lhe, acabou, vamos que vamos. Esse curso vai te habilitar a você ter responsabilidade como pai de família, como uma mãe de família e, principalmente, criar um incapaz, criar uma criança. Você vai ter noção de higiene, de medicina, de alimentação e outras coisas. Isso é ensinado. Se você não tem essa permissão, nada de casar. E uma coisa muito importante, educação religiosa e educação sexual é responsabilidade exclusiva e única dos pais. O Estado não pode nem pensar em comentar sobre isso em escola. Em escola, nesse planeta, nesse país em específico, é para aprender português, matemática, química, física, história. Ou seja, aprender o que se aprende na escola. Qualquer coisa com caráter religioso e sexual é matéria exclusiva dos pais, responsabilidade deles. E por esse motivo mesmo que lá eles não conhecem igreja. Não existe igreja nesse país desse planeta vizinho. A coisa que mais se assemelha à igreja seria os templos de filosofia. Onde as pessoas vão trocar uma ideia, vão poder conversar, debater, dialogar. Mas não tem uma igreja em si onde deve-se pregar a palavra de Deus e tudo mais. Lá, isso é aprendido dentro de casa com os pais. Porém, tem também aqueles que seriam os pastores daqui do nosso planeta, que são os guias religiosos, que podem ser chamados para fazer um aconselhamento na família, caso se tenha alguma dúvida sobre alguma coisa. Mas isso é solicitado e então eles comparecem. Como nessa civilização não pode-se haver duas famílias debaixo do mesmo teto, também existe uma lei que obriga todo filho, acima de 30 anos, a sair da sua casa. Ele tem que produzir para o seu país. Mas eles não vão ficar abandonados na rua. Lá tem todo um suporte. Os solteiros acima de 30 anos podem continuar morando em hotéis, continuar morando em locais parecidos com os albergues que nós temos por aqui. Mas lá eles têm a consciência de que chega uma determinada idade, eles vão ser direcionados a fazer alguma coisa de útil para a vida deles e também para a sociedade. Vai ter que produzir, neguinho. Nada de ficar ocioso não. Tem que trabalhar, tem que produzir, tem que ser útil para a sociedade. E caso você queira se divorciar, primeira coisa, tem que se esperar passar um ano junto, porque na cabeça deles, creio eu, não está dito no livro de Urântia, mas creio eu que um ano dá para você decidir se você quer, se você não quer continuar casado ou se você quer realmente se divorciar. Se bem que o ano nesse planeta é um pouco mais longo que aqui em nosso planeta. Aí você para paralisar, né? Se o ano lá é um pouco maior que o nosso, significa que a órbita do planeta em redor do Sol deles também é maior. Se os cientistas começarem a calcular isso aí, verificar quais planetas que já descobriram aí, exoplanetas que já descobriram, tem uma órbita um pouquinho maior que a do nosso planeta, podemos ter aí uma ideia de... E se você gostou desse vídeo, deixa um likezinho aí, porque quando você deixa um like, não custa nada, pá, fechou o vídeo, dá um likezinho ali, você vai estar sinalizando para o YouTube, ó, YouTube, eu gosto de assuntos relacionados do livro de Urântia, então o YouTube, beleza, eu vou compartilhar mais esse vídeo. Então, não esquece, deixa aquele likezinho aí, quer deixar alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, e se você é novo aqui no canal, se inscreva para poder continuar assistindo essa série, pode ser que vire uma série, pode ser que eu faça intercalado com outras ideias, esse é um assunto que eu já queria falar há muito tempo, e agora eu estava aqui relendo ele, e decidi começar a falar sobre esse assunto que é muito pertinente para o nosso planeta, principalmente a parte sobre política, que vai ser do próximo episódio. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.